Abertura Minha pompinha, minha doidinha O que foi que aconteceu? Eu pensei que fosse convencer o Guardião do Rio A jogar no meu time, no ataque E de repente ele não tá nem na reserva Eu fiz o que pude, mas ele me fez uma oferta que eu tive que recusar Tá, então em vez de tirar dois anos da sua sentença eu ponho mais dois Legal? É o que dá pra fazer Eu não tive culpa, foi o garotão, o tal do Hércules Hércules? De onde eu conheço esse nome? Sei não, é alguém a quem devemos grana? Como é mesmo esse nome? Hércules Ele veio com um papo de garota inocente do interior, mas eu saquei num instante Espera aí, Hércules não era o nome daquele bebê que nós devíamos... Ai, meu Deus! Então acabaram com ele, hã? Mortinho da Silva Não foi exatamente o que disseram? Pode ser um outro Hércules É, Hércules é um nome muito usado hoje em dia Lembra alguns anos quando toda menina era Joana e todo menino era Marte? Eu estou prestes a reorganizar o universo E o único idiota Se pode estragar tudo Está perambulando por aí! Peraí! Peraí! Chefe! Podemos dar um jeito nele ainda! É mesmo! Pelo menos ele já é mortal É um começo, não é? Felizmente para vocês três ainda temos tempo para corrigir esse descuido fenomenal E evidentemente Não vão falhar! Tchau! Tchau! Tchau!